Nascido em 16 de janeiro de 1938, no Rio de Janeiro, José Eugênio Soares, mais conhecido como Jô Soares, foi o único filho do empresário paraibano Orlando Heitor Soares e da dona de casa Mercedes Pereira Leal. Talentoso, além de atuar, dirigir, escrever roteiros, livros e peças de teatro, Jô também foi apresentador do talk show Jô Soares 11 e Meia no SBT e no programa do Jô na Rede Globo. No dia 5 de agosto de 2022, o Brasil recebeu a triste notícia da morte deste grande artista, deixando um vazio na sociedade brasileira. Versátil, Jô Soares também chegou a se aventurar no mundo do rock. Primeiro em 1963, através das músicas Vampiro e o Vox do Ronaldo. Peguei uma garota, mordi da jugular, ela assustada começou a gritar Vampiro, vampiro, vampiro. Me chamam de vampiro porque eu gosto de morder a jugular, a jugular. O pai de uma garota disse que eu era crápula, eu disse que meu nome não era esse, era drácula. Vampiro, vampiro. O Pouques do Ronaldo é discreto por demais, pintado de amarelo e roxo em listas verticais. Na porta tem caveira, tem escudo da UDN, em vez de buzina ele botou uma sirene. No ano de 1983, Jô Soares participou do especial infantil exibido pela rede Globo, Plunket Plaket Zoom, cantando um rock chamado Planeta Doce. Veja que vida gostosa você pode aqui levar, você pode vir voando no cometa que é sonhar. Oh não, não tenha medo, não há perigo aqui. O pior que pode haver é você ter um piriri, oh yeah. Honey, baby, oh yeah. Doce, doce, viver no Planeta Doce. Doce, doce, viver no Planeta Doce. Aqui nada é amargo, nem os preços são salgados, com qualquer moedinha você compra um bom bocado.